Tá, deixa eu pegar meus livros aqui e como sempre eu tô sendo o último a sair da sala Caraca, essas aulas eu tô tendo dificuldade pra caramba de conseguir aprender Eu não sei, eu não sei se lobisomens são inteligentes ou sei lá Mas é muito difícil pra eu aprender essas matérias dele Mas é por isso que eles são bem inteligentes, alguns deles no caso, né? Porque tem uns bem burrinho aqui Então tá na hora do lanche, né? Caramba, tá, deixa eu guardar meus livros aqui no meu armário E agora é só eu encontrar, galera Ó, pelo menos tem gente aqui embaixo hoje, porque daquela vez não tinha quase ninguém Tá, o Paulinho disse que ia me encontrar no ar e ficando Ó, Carol, eu já falei pra você, olha só Carne de coelho é bem mais gostoso do que carne de galinha, tá? Tá, deixa eu experimentar E aí, Paulinho, tranquilo, cara? Ô, 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 e aí, cara? Hehe, pose de lobo Pose de lobo, pose de lobo Caramba, eu acabei agora a minha aula de cálculo Foi horrível, cara, é muito difícil, velho Ah, você sabe que normalmente os lobisomens pulam nessa aula, né? É por isso que só tinha uns quatro lobisomens na minha sala? Exatamente, cara Aí a gente gosta de caçar, entendeu? Paulinho, vem aqui Oi, o que foi? Quem é essa menina bonita? Ué, ela é amiga minha e tudo mais, ela se chama Carol, vem cá Carol! Vem cá, eu preciso falar uma coisa pra você Ah, ok Vem cá, vem cá, vem cá Vê se você percebe alguma coisa diferente É O que que era pra eu ter percebido? Nossa, meu Deus do céu, acho que ele ia ser mais tonto que eu, né? Você não percebeu que ele não tem cauda, que ele não tem garra, que ele não... Que ele tem cheiro de humano normal? Na real, ele não tá tão normal assim Eu acho que ele tá meio impedido Eu acho que ele esqueceu de passar desse... É, olha só que eu ouvi, viu? Eu ouvi Você teve educação física hoje, só pra saber? Não, não tive Mas eu não tô fedendo, não Deve ser um olfato de vocês que é... Tá assim, você não passou o tênis pé Ah, o que 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 tão falando aí? Deixa eu comer em paz Ah, é... Mas... Vai pra lá, ô, vai pra lá Ninguém tá incomodando de eu... Peraí, peraí Ninguém te enxerga... Não sou eu, não Tá, Paulinho, você ainda não me apresentou ela Ai, desculpa, desculpa É que esse cara aí entrou, meteu aí, ô Sai daqui, ô Você não quer que eu te pegue no soco, não Não, né, rapaz? Tá doido Pose do lobo Para com isso, para com isso Para, para Tá, vem cá, vem cá, Carol Vem cá, vem cá Sai daqui, ô Não enche o saco, não Ei, ei, ei Ei, garoto Na hora que eu passei Na hora que eu passei Aquela menina ali, daquela mesa ali Tava falando de você Disse que aquele garoto sozinho é bonitinho Ó, Carol, deixa eu te falar Esse garoto novo aí Ele se chama Johnny Ele é um amigo meu Mano E... Eu acho que ele gostou de você, tá? Não vou... Ele gostou de mim Eu gostei como amiga A... Paulinho Ah, sim Prazer, Carolzinha Prazer, meu nome é Johnny E eu sou humano na escola de lobo Eu ganhei uma bolsa Por isso que eu tô aqui Gente, ele tá gostando de uma loba Olha aqui, gente Ó, ó, aqui, ó Ele é aluno novo Humano, tá querendo ter alguma coisa Peraí, mas qual é o problema? É, qual que é o problema? Olha só, ó Quero uma pergunta sua Pra você aqui, ó Na verdade Tá, eu vou sentar aqui Que eu tô com fome, velho Então, perfeito Aqui, ó Você prefere frango Prefere carne de coelho Ah, se for pra escolher Eu prefiro carne de frango, né Frango, na verdade Ai, como assim, velho? Todo mundo tá falando Que prefere frango É, pessoal O que esse cara tá fazendo, velho? Ah, nada Ele é muito chato Todo dia ele tá incomodando a gente Quer saber de uma coisa aqui, ó Ó, você tá muito estranha aqui, tá? Vai lá e tomou o ar e tudo mais O que eu tô achando que você tá... Não quero, eu vou ficar na minha Tchau É, então, Carolzinha É, quantos anos você tem? Eu tenho 19 Ah, que legal É, eu também tenho 19 Ah, o que vocês estão... Para! Eu esqueci tudo Sai daqui, cara Peraí, eu tava ouvindo Eu tô achando... Esse cara perturbou vocês toda vez, assim? Todo dia isso, todo dia Eu acho que ele quer ser amigo de vocês Por que vocês não chamam logo essa criatura Pra se andar na mesa com vocês? Porque ele é muito chato É, calma lá, cara É por isso que você tá sozinho, né? Exatamente, mas olha só Deixa eu te dizer uma coisa E cadê eles? Tô na sala E por que você não está com seus amigos? Porque eu não tô na aula deles, né? Deveria estar, então Você tá precisando... Ei, não chama ela de burra, não Tá bom? Você quer um orelhudo fedido Oh, você quer sair daqui, rapaz? Não, eu vou ter... Você para de arranhar ele Ai, meu braço Fui intenções erradas Sai daqui, vai Vou te expulsar daqui Sai, 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 sai Eu me machuquei um pouquinho Ele me enriqueceu, meu braço Mas não deve ter ferido, não Foi superficial Relaxa, eu expulsei ele Eu expulsei ele, garoto Tá bom É, gente, eu vou... Ô, Polinho Vai ali, pega um lanche pra mim Por favor Eu vou no banheiro rapidinho, tá bom? Mas esse maluco voltou de novo Meu Deus do céu, velho Tá, eu vou pegar o lanche Ai, cara Pô, aquele cara me arranhou aqui Agora tá doendo Eu vou passar uma água Vai que esse doido me arranhou e... Ei O que você quer? Você me mordeu, seu cachorro maluco Não, não sou cachorro Eu vou falar pro diretor Não vai não Esgramado Eu vou falar pros meus amigos Agora a gente vai ser uns amigos agora Eu não sou seu amigo Me deixe em paz Me deixe em paz Sai de perto de mim Pessoal Ai Ai Paulinho Esse cachorro doido, ele me mordeu Olha aqui meu braço Olha aqui É... Como assim? Quem te mordeu? Ô, aquele louco que tava aqui com a gente Ai, aquele chato de certo, né? Ai, meu braço tá doendo agora Ai, eu te trago até o seu sanduíche Não se preocupe aqui, cara Eu vou pegar ele, tá? Não se preocupe Vou pegar esse cara, vou pegar esse cara Vou pegar esse cara Ai, cara, que doença Ai, meu Deus Se eu for me transformar em lobisomem, é isso? Ele me mordeu? É isso que vai acontecer? Ai, mas eu tô sem fome agora Porque ele me mordeu Agora eu tô preocupado Ai, cara, eu tô sentindo meu corpo mudar O que será que vai acontecer? Ai, eu não achei ele Calma, 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 calma Respira, respira A primeira transformação É mal Mas eu não queria me transformar, hein, meus pais O que eu vou falar pra eles, gente? Fala que eles te colocaram numa escola de lobisomem, né? É culpa deles, né? Ai, mas eu tô passando mal agora Aquele idiota Porque logo ele me mordeu Cadê? Olha ele lá, aquele idiota lá na porta Eu vou atrás dele de novo Não se preocupe, garoto Não se preocupe Vou pegar esse cara Vou pegar esse cara Pelo menos a dó aliviou agora Não tá muito E eu tô morrendo de fome Meu Deus Olha pra você Olha pra mim como assim? Meu Deus Você tá com calda Do céu Você virou Já Eu virei o lobisomem Culpa sua, seu idiota Vem aqui Ah, isso não machuca Vou acabar com sua raça Não machuca Ai, cara, e agora? Como é que eu faço pra ficar normal de novo? Olha assim, esses orelhos Como é que eu vou entrar no meu bairro? Vem cá, deixa eu te explicar uma coisa aqui Olha só Agora que você meio que tem meio que a licantropia no seu corpo Você consegue ficar normal também, garoto É só à noite É porque a gente estuda de noite, né? Então de noite a gente vira um lobisomem Mas de dia você vai ficar normal Ah, tem a parte Ele vai sair pela... Sai daqui, garoto Sai daqui Garoto, eu não quero mais você aqui Vai É, cara, sai daqui, por favor Sai, sério Sai Me segue aqui Me segue aqui Se você não sair Eu vou ligar pra polícia E você será preso na cadeia dos humanos E sabe o que faz com lobisomens na cadeia dos humanos? É, eles cortam suas orelhas e suas unhas Agora sai daqui que eu vou falar com meus amigos Ai, Carolzinha, você ainda vai... Eu nunca quero ir pra escola pra cadeia dos humanos É mentira, Paulo Lobisomem e humanos não podem ficar na mesma cadeia Ah, eu sabia que era mentira Ai, cara, sai daqui Sai Ninguém quer você aqui, cara Ai, tá bom, gente Só falei... Ai, peraí, deixa eu só falar uma coisa Não, 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 não Não quero falar, não, não Vai, vai, vai Ai, cara Mas tá bom, tá bom Muito chato, velho Eu vou te ensinar uma coisa aqui Agora que você é lobisomem Você meio que tem superpoderes, né? Você é forte do mais E o mais legal de ser super, é... Super forte, ser um super lobisomem É que você pode fazer a pose do... Pose do lobo Pose do lobo Mas, Carolzinha, agora que eu virei lobisomem Você ainda vai continuar gostando de mim? Sim, você continua bonito E agora a gente é bem parecido É... Ah... Não, não é possível Não é possível Esse cara é... Que ódio Eu já tive uma ideia aqui Calma aí, não se preocupe Oxi, eu sei que você tá aqui Você tá escutando Você tem orelha de lobisomem Vem cá, vem cá É o que é... Esse cara é muito chato, né? Se você quer meio que... Virar o nosso amigo Você vai ter que fazer uma coisa pra mim O quê? Depende Não, mas eu não quero ser seu amigo Eu quero também ser você Tem certeza que você não quer ser nosso amigo? A gente é bem popular Vai pra várias festas Eu tô aqui há três dias E já fui em duas festas já, sabia? Bom, agora eu posso até ser Porque agora ele não é mais humano Eu transformei em... Ah, ele é um beta agora E você também é um beta, né? Burro Mas agora você é meu beta Não sou nada Eu sou da Alcatéa do Paulinho aqui Eu não sou seu beta Calma, calma, calma Sabe o que ele é? Insuportável Exatamente E eu falei com você Olha só, olha só Se você quer entrar pra minha Alcatéa também Faz o seguinte Vai pro banheiro e se tranca lá Depois eu vou lá te soltar, beleza? Te passar a primeira missão Eu tive que passar por essa missão Se eu continuar me batendo Eu vou voar no pescoço dela Para, caralzinha Não mexe com esse... Não mexe com esse cara, não Não vale a pena, não vale a pena É, se eu fosse você não faz isso não Porque as lobas são mais poderosas Do que os lobos, tá? É verdade É mentira, eu conheço É, é, tá bom, tchau Caralzinho, você pode ir na frente? Eu posso ir falar com o Paulinho rapidinho? Cara, sai daqui, cara! Sai daqui, você é insuportável Vai lá fazer a missão Vai lá pra você virar um alvo Um beijo pra você, Carol Ei, você não... Paulinho, Paulinho, Paulinho Você viu que ela me chamou de bonito É, é, é Eu sei, eu sei, eu sei Mas olha só Se você quer realmente conquistar ela Você sabe que, tipo assim As lobas são normalmente bem mais fortes Eu tô sentindo um cheiro Um cheiro de... De CC Que cara chato! Você tá saindo aqui? Eu odeio ele, eu odeio ele Mas, Paulinho, olha o que eu aprendi Olha o que eu aprendi olhando você A pose do lobo! Ah, moleque! Agora vem, Carol A pose do lobo Ai, cara, na moral Não podemos ter lobos fêmeas Vem, 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 vem Vem cá, vem, cara Seguinte, seguinte Pose do lobo Perfeito Se você quer conquistar ela Você vai ter que se tornar um alfa, cara É a única forma Tá, mas como é que eu me torno alfa? Numa escola de lobisomem É muito simples Você vai ter que fazer alguns desafios E tudo mais E uma de... Mas como meio que Aquele cara que te transformou Você vai ter que derrotar ele também, tá? Ah, então isso aí Eu vou precisar da sua ajuda pra treinar, Paulinho Eu sou o lobo Não se preocupe Por enquanto você faz parte aqui da minha alcatea Ah, ufa Ah, Carol É da sua alcatea também, não é? Aham, aham Aqui, ó A gente é alcatea dos olhos verdes Tá vendo? Que garoto chato! Cara Você nos trancou ainda no banheiro? Ah, já me tranquei Já saí de lá A gente tem duas opções Ou ele é muito seu fã Eu acho que ele é meu fã Ah, já chega Eu desisto, desisto Tá? O que vocês querem que eu faça? Tá ótimo Então vai embora É isso que a gente... Não, eu te perguntei A gente quer que você vá embora A gente não gosta de você Ninguém gosta de você, cara Ai, Carolzinha Para de bater nele também Ninguém gosta de você Ah, tá bom Vai embora, vai, vai Vai ficar sozinho lá na cantina Cara, impossível, velho Não consegui Cara Eu acho que ele é seu fã, cara Eu acho que ele é seu fã Eu quase certeza que eu acho que ele é seu fã Mas entendeu? O que eu te falei Tem que virar um alfa Para conquistar Ah, sim Conquistar o coração da loba Eu esqueci de fazer uma coisa É, Carolzinha Posso falar uma coisa para você? Não Tchau Meu Deus, mas... Eu vou acabar com ele agora Eu falei Me segura Me segura Relaxa 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 Use toda essa raiva sua aí Para depois você... Ah Vocês viram? Ué, ué Você consegue puxar sua calda E sua orelha para dentro E voltar quando você quiser É, bizarro Mas enfim Pessoal, assim O papo está legal Está tudo maravilhoso Mas assim A gente não vai se atrasar Para a próxima aula não Eu sei que eu tenho aula Junto com vocês agora É, agora eu acho que todas as suas aulas Vão ser com a gente, né Porque você agora é um lobo Ah, então minhas aulas Estavam sendo separadas Do que eu era humano? Tem essa diferença? Como que você vai treinar caçada Com a gente Meu, que olfato Não tem como Vocês tem tudo isso Com certeza Você estava estudando o que? Matemática? É, eu estava estudando Matemática, Geografia Vem comigo Vou te mostrar uma aula legal Vamos, Carolzinha também Eu quero muito ver essa aula, cara Eu quero muito ver essa aula